É, pessoal, Brasil perdeu para a Croácia, né? Muito triste essa história, mas tem uns pontos de vista libertários que a gente pode tirar disso daqui e também algumas coisas referentes à política brasileira. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, equipe de manutenção do aplicativo do PSDB e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, não preciso contar para ninguém, essa notícia todo mundo já está sabendo. Brasil jogou ontem contra a Croácia e infelizmente acabou saindo da Copa do Mundo. Empatamos em 1x1 na prorrogação, aliás, empatamos em 0x0 no tempo normal, na prorrogação em 1x1 e eu acho que aí foi todo o problema, foi justamente aquele gol da Croácia, foi ali que a gente perdeu a Copa do Mundo. Enfim, na cobrança de pênaltis, eu acho que o Tite escolheu mal os cobradores, devia botar os melhores cobradores de cara, é sempre mais tenso os primeiros pênaltis, né? Enfim, mais dois jogadores brasileiros, o Rodrigo e o Marquinhos, perderam o pênalti deles e daí a gente está fora. Enfim, é uma tristeza, muito chato isso, o Brasil, é sempre divertido a Copa do Mundo com o Brasil. Quando o Brasil sai da Copa do Mundo, meio que está tendo jogo agora, nesse momento, acho que está jogando França e Inglaterra, mas meio que não interessa mais ver isso daí, né? Eu acho legal o Marrocos, né? Marrocos passou por Portugal, impressionante, né? Quem sabe o Marrocos, né? Mas enfim, para nós brasileiros perde um pouco a graça a Copa do Mundo, né? No final das contas, não é nada demais, daqui a quatro anos tem outra. A verdade é que desde que o PT subiu ao poder, nunca mais a gente ganhou a Copa do Mundo nenhuma, né? Foi só o Brasil, o PT, ganhar a Copa do Mundo de 2002, nunca mais o Brasil conseguiu uma boa seleção. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas pode ter, né? Você sabe que o Uruko Baca de socialista é grande, né? Ela pesa, né? Enfim, do ponto de vista do futebol, eu achei que o Brasil jogou muito bem. Eu acho que, na verdade, o goleiro da Croácia fez uma atuação excepcional, jogou muito bem mesmo. Tanto que o Neymar só conseguiu fazer aquele gol quando ele finalmente não tentou desviar a bola do goleiro. Ele tirou o goleiro da jogada e jogou direto para o gol vazio. Aí sim, ele conseguiu, a gente conseguiu um gol, né? Depois disso, era para o Brasil ter tudo fechado na defesa, não deixado os caras andarem mais com a bola. No entanto, deixaram aquele contra-ataque e realmente aí que a coisa desandou, né? Eu não culpo a galera dos pênaltis, não. Eu acho que eu culpo a galera que deixou aquele ataque da Croácia seguir no finalzinho da prorrogação, né? Enfim, bom, os jogadores choraram muito e coisa e tal. E aí, uma cena que eu achei muito triste foi o Tite indo para o vestiário, abandonando os jogadores no campo, indo para o vestiário sem falar com ninguém. Eu entendo, né? É difícil para o Tite também. O Tite também está sofrendo, mas em tese, o trabalho do técnico é justamente estar ali, né? Se você vê o Filipão, foi em 2006 que ele perdeu a Copa, né? Ele ficou lá, ele abraçou o pessoal, ficou em campo e coisa e tal. Enfim, o Tite teve uma atitude realmente feia ali, mas o que esperar de um petista, né? Enfim, teve esse lado positivo. Esse lado positivo teve, né? Porque certamente, embora a gente esteja no governo Bolsonaro, a gente sabe que se o Brasil ganha essa Copa, o Tite ia dar um jeito de jogar isso no colo do Lula, o Lula ia explorar isso politicamente, então tem esse lado. Não é um lado que eu fico feliz, não. Não fico feliz com isso, não. Mas você pode, pelo menos, já que é para ver o menos pior das coisas, vamos ver isso, né? E aí, no final das contas, tem duas notícias boas dessa Copa do Mundo. A primeira é que o Tite adeusa a seleção. Não vai mais ser o técnico. Ótimo, excelente. Quem sabe conseguem um técnico não petista para a seleção e isso vai fazer uma coisa positiva para a próxima Copa do Mundo, né? A próxima Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Então vai ser uma Copa muito legal. Perto daqui, com o mesmo horário, né? O horário nosso deles lá é o mesmo, então vai ter jogo à noite. Olha que coisa maravilhosa. A gente pode beber à vontade sem ficar preocupado com aquele negócio de estar caramba, meio-dia, eu estou bebendo, né? Que merda. Enfim, a gente vai poder ver os jogos com mais segurança e aí eu acho que a gente tem mais expectativa de ganhar a próxima, né? E outra pessoa também, o Galvão Bueno, se despede das narrações e diz que vai torcer para a Argentina. É um filho de uma... deixa pra lá, né? Enfim, mais uma boa notícia, né? Acabou isso daí, Galvão Bueno não vai ser mais narrador da seleção brasileira. Que ótimo isso. Bem que eu não sei não, ele já ameaçou sair antes e acabou voltando depois. Enfim, é isso daí. A Copa do Mundo perdeu a graça e vamos voltar aqui para os problemas do Brasil que não são poucos, são um bocado de problema no final das contas. Principalmente a preocupação agorista com a tragédia que certamente vai começar em ano que vem com a posse do Lula, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.